Praia do Meireles, Fortaleza, Ceará. Tá por uma mudança aqui, esse lado direito aqui, aumentaram, fizeram um aterro, aumentaram mais a parte de areia, fizeram um aterramento aqui, muito legal aqui em Fortaleza. Já tem esse aterro ali em Iracema, na Praia de Iracema, fizeram agora aqui em, na Praia do Meireles, aqui na Praia do Meireles tem as barraquinhas, tem os quiosques, não tem muita coisa ainda aqui pra terminar, tem a feirinha aqui a noite, tá tudo vazio ali, a noite tem a feirinha. Comprei até umas bermudas aqui e uns calções, num preço bom. Opa, que serve em mim. Barraca da boa aqui do lado esquerdo. Barraca da boa aqui. A CIDADE NO BRASIL Do lado direito aqui são os hotéis, bastante hotéis aqui na Ola O Açaí, fizeram estacionamento aqui do lado esquerdo, ficou legal também Bem parecido com a Ceola em Pajussara A parte do estacionamento Esse prédio verde aí, Clube Atlético Ceará Aqui tem bicicleta que você pega aqui em um determinado local da Ola da Praia e pode deixar em outro Tudo nesse setor aqui Bicicleta que você anuda Vamos fazer a aula todinha aqui no beira-mar A noite pra quem tem criança tem um trenzinho deles que roda por aqui Com aqueles bonequinhos caracterizados Isso aí pessoal, um pouquinho aqui da Ola de Fortaleza Praia do Meireles Aqui tem um jardim, jardim japonês Logo aqui à frente do lado direito Jardim japonês Jardim japonês aqui do lado direito Eu pensei que esse carro tava saindo Não está mais pra frente Não está mais pra frente Deixar pra plantar Deixar pra plantar já Deixar pra plantar O jardim japonês Isso Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oinho Dias Branco Farinha Noraventa Mais na frente o porto de Mucuripe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção, o uso de máscaras é obrigatório ao sair de casa Uma placa aqui na Na praia Já tem bastante Barcos de pescadores A CIDADE NO BRASIL Isso aí pessoal Tá acabando aqui a Beira Mar O mercado do peixe Aqui do lado esquerdo Peixes Peixes A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL